oi capivadas, aqui é o capivadas, tudo bem com vocês? o meu mal, que lindo, eu pensei que você ia voar e hoje eu estou aqui porque eu vou fazer mais um tutorial que é como fazer gibis livres para seu rps, e o vídeo está muito legal, então bora lá você vai precisar de uma página olha, uma página assim olha gente, que tenha desenhos assim você vai precisar de uma página que tenha esses desenhos aqui uma página tipo gente de supermercado essas coisas que vende, tipo de propaganda você vai precisar também de uma tesoura e é então bora começar aqui no papel que eu peguei tem gibis da turma da Mônica e de óleo de banana também ali atrás como foca ó e eu estava pensando em cortar do gibis eu vou cortar esse e esse aí você corta e depois de cortar fica assim e fica muito fofinho aqui ó aí ele lê o gibis da turma da Mônica e ficou muito fofo eu gostei bastante é melhor aqui né com o diário de banana mas tudo bem e é, fica bem legal bom gente espero que vocês tenham gostado do tutorial se gostou deixa o like e foi isso gente tchau tchau vocês fazem seus vídeos oi oi